Feira do Caprino e Ouvino de Campina Grande, viu? Agora olha como é que tá esse negócio aqui, ó Lá na frente, girando pra vocês que chegam a dar aquela olhadinha É isso daí, pessoal, cheia Movimentado e o canal não fica parado, está no meio, viu? Pra deixar você por dentro aí, ó Vem junto, chegando aí nesta manhãzinha de quarta-feira 27 de setembro de 2023, viu? Então vamos dar aquele giro por dentro e tá deixando você bem informado Porque aqui tem caba leiteira, tem bode, tem carneiro E tem tudo em grande quantidade Pra você que quer comprar um, dois, três, cinquenta, vinte, quarenta Então vem-se embora pra cá que aqui tem, viu? Vamos começar por aqui, pessoal, ó Vamos tá começando por aí, ó Essa cabrinha aqui como tá bonitinha, ó Cabrinha parede, o rapaz já tá vendendo ali, é? Vamos ver se a gente vê o preço daqui a pouquinho Olha esses bode aqui também, ó E aí, meu parceiro, bom dia, bom dia Aqui tem um capado inteiro, bom dia, bom dia, meu parceiro É dois capados É dois capados Então aí, ó Acho que esse daqui é inteiro, não? É inteiro, né? Você comprou pra vender? Tá querendo comprar Ah, tá querendo comprar, né? E dá... Nos dois? Oito cento reais aqui nos dois, aí, ó Oito cento reais Agora você que é bom aí, de arrobação, dá quantos que nos dois aí? Média de vinte e seis quilos Vinte e seis quilos, dá pra comprar a boda, dá quanto hoje na feira aqui? Em pé? A vinte e cinco, né? Dá pra comprar a vinte e cinco por aí Chorando um pouquinho É, querendo, é, pra tá abatendo Vai escapando Vai escapando, né? Valeu, meu parceiro, é isso aí, ó Estão girando mais um pouquinho aqui, ó Se você quiser, ovelha também tem, né? Tem, tem sim aí, ó Só tá com essas duas? Aí, essa bonita aí, né? E eu levaria as três hoje a partir de quanto? Mil e cem Mil e cem aí, pessoal, as três aí Mil e cem, é As três aí, é Valeu, valeu, meu parceiro Essa daqui, a outra E aquela dali, viu? Mil e cem Ainda tem aquela conversa Tem aquele chorinho Tem aquele chorinho É, o rapaz aqui pensava que os dois Você pensava que os dois eram acabados? Um inteiro e outro acabado aí, né? Aí, inteiro dá pra levar, não? Dá Dá pra levar É isso daí, novinho, né? Novinho, novinho É cabrito, cabrito aí, viu? Valeu, meu parceiro Vamos girar aqui, ó Vamos ver se a gente vê o precinho dessa cabra Que tá bonitinho O rapaz tá vendendo ali, né? Vamos ver se a gente vê daqui a pouquinho E aí, meu parceiro Bom dia, bom dia É filho dela? Não É não, né? Os bodinhos aqui Você quer comprar aqueles bodinhos aí, ó E a cabrinha aí E aí, meu parceiro, o Mateus Quanto eu pagaria nos três Pra deixar você hoje sem Sem boda hoje? Qualquer quinhentos contas tá levando Ih, é, quinhentos contas aí tá levando Você já bota a conta aí nos três Que negócio pra fazer um negócio rápido, né? Vale quanto os três? Vale quanto? Vale quanto os três? Os três? É Eu voto três e cinquenta Três e cinquenta Mas não ficou calado, né? Ficou não, né? Tá na razão, né? Tá na razão, né? Valeu, meu parceiro Seu João, bom dia Bom dia, meu querido Hoje tem Bundo em primeira Aí duas cabra leiteira Solteira É, casado aqui só Casado aqui só o seu João Assim mesmo, casado não Vimos juntos Motor de Toyota Aqui não tem nada de casado não Casamento fosse bom, o pai de casado Ih, era? É, eu disse o pai já uma vez lá na igreja Casamento fosse bom, o pai de senhor já tinha casado Eu disse aí É tão bom que o senhor não quer casar É verdade, pô Como é o nome da sua companheira? Minha esposa Maria Cé Pereira Se a hora tá em casa Aquilo é minha guerreira, viu? Sua guerreira, né? Aquilo é meu tesouro Seu tesouro Então tem que casar aí, ó Não é o amor da minha vida 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 Ainda tá no teste Tá no teste Tá no teste, passou ainda não Faz 26 anos Agora vamos ver o preço aqui, senhor João Essa daqui por 350 Essa daqui por 350 aqui, ó E essa dando 2 litros de leite, ó 2 litros de leite Só 700 reais aí Agora é bonita Só juntei quantas criadas, ó Essa tá com 2 2, tudo novinha Tudo novinha aí, ó Quanto da Ardua dava quanto? João de Mojeira 700 com 300 Mil conto Mil conto Ele tem conversa Tem conversa Tem chorinho É, viado não Não gosto de viado não Mas bora Diga, é só boda hoje É só boda hoje Viado também Valeu, senhor João Vou chegar perto de um viado aí Que a minha mulher me mata Uma morena bonita daquela Maravilhosa Acabou a perto de um viado Se eu gostar de mim É meu sobrinho É meu sobrinho É seu sobrinho aí É O tio é meio bagunceiro, né? Mas tá nosso, meu E aí E aí A turma quer levar uns carneirinhos aí Mil reais Como é que é? Mil, mil Os cinco Sai a 200 conto E aí é tudo bonitão Tudo bom de primeira, viu? Bom Tudo bom aí, ó Mil conto aqui Ainda tem aquele chorinho Já vendeu alguns? Ainda não Não, né? Mas já tá tomando aquele chazinho aí Pra esquentar, né? Isso é É, valeu meu parceiro Então aqui Mil conto aqui Vou pensar Mil conto aqui Os cinco aí É, vamos seguir mais um pouquinho E esse bichão aí Eu pagaria Quanto hoje nele? 700 700 E ainda tem aquela conversinha Tem o chorinho Tem o chorinho É Quantos quilos tem? Quantos quilos tem? Tem mais de 25 Quanto é o quilo de carneiro hoje em pé? 25 25, né? Se abater dá pra vender a 30 28, né? É Valeu meu parceiro Obrigadão aí, viu? E vamos embora Ó, pessoal Aí é cheio, viu? Aí é cheio Aí bode Ô, caba quente Tem preço bom hoje? Tem A gente tá procurando preço bom Então aqui tem Então vamos tá mostrando aí Esse é um amarrão E umas cabrinhas aí, né? É Três amarrão Três amarrão e um gordinho Três amarrão As três amarrão dá pra vender a meio preço um pelo outro A 200 conto A 200 conto aqui, pessoal Ó A 200 conto daria Seis Seiscentos Seiscentos Setecentos Tevaria um moinho Vendo até por menos ainda A gente vende até por menos Tem choro Tem conversa Aqui é pra queimar preço Aí é pra tá vendendo mesmo, né? Ô, caba quente Valeu, meu parceiro É isso aí, pessoal Vem se embora pra Campina Grande Que eu duvido você não tá levando Porque o negócio aqui é cheio, viu? O negócio aqui é cheio, ó Aí você quiser aquela cabinha bonitinha aí, ó Que caba Pode mostrar aqui Aí dá pra tirar aquele leite Pra tá molhando o cuscuz É É, né? Tá solteira Tá Mas tem quantas cri, ó? Duas cri Duas cri Então novinha aí, pessoal Aí, ó Duas cri aí, ó Hoje o precinho dá pra vender pro contorno aqui na feira Trezento Quanto? Cinquenta Trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta Pedida Mas ainda tem aquela conversinha, não tem? Tem um chorinho, não tem? Caladinho aí pra ninguém ouvir Trezento dá pra levar? Dá não, né? Porque vocês Vem, gastam um pouquinho, né? Tem freto Vai comprar no sítio Gasta, né? Bem, meu brigadão, viu? E girando mais aqui, pessoal Muitas cabras por aqui, ó De cabra para cabra aí, ó Os dois bodinhos são dela? São dela aí Então, voinho aí, viu, pessoal Você que se interessa aí, ó Comprar aquela cabra boa Pra você tá tirando aquele leitinho aí Leite de cabra hoje é procurado, né? Procurado E essa dá dois litros E essa dá dois litros É quatro quanto um litro de leite de cabra? Ah, por... Pro dia É pro dia ou pro mês? E a boda já foi feitada Aí, ó Você perdeu a boda, viu? A boda teve tanta regueira que se escondeu Aí, a boda foi simbora aí, ó A boda teve tanta regueira que se escondeu Quanto eu pagaria hoje nos três? Os três eu tô pedindo... Eu tô pedindo 350 350 300 Vai vender pro 300 Vai vender pro 300 Valeu, meu irmão Obrigadão, viu? Agora eu vi você dizendo que essa daqui dá Essa Essa dá dois litros Essa dá dois litros por semana É bagunceira a turma aqui, né? Eu tô tirando um litro e meio Um litro e meio, né? Dá pra ver E a galera aqui conhece aí E o boda já mamou E o boda tá grande O boda tá grande aí, ó E já tá prenha É, já tá prenha Então eu levo uma Eu levo os dois Levo os dois Daqui é quanto o meu já tem três Eu não sei o prazer, mano É cem meio que acaba a parte, né? Cinco meio pra parir Cinco meio pra parir, é? E essa só parte de 3,4 E essa só parte de 3,4 Rapaz, já tá vendendo ali, viu? Já tá vendendo aí, ó E vai comprar a minha Contra o pagamento aqui Tô pedindo quinhentos, pode Quinhentos nos dois Na pareinha aí Na pareinha aí, pessoal Olha como é que funciona, viu? Compra que tá bom aí, ó Primeira de luxo Tem umas três crias mais ou menos, né? Essa tem duas só Tem duas? Então novinha aí, novinha aí, ó Vai fazer três agora Vai fazer três agora E o preço é bom, ó Valeu, meu irmão Obrigadão aí Olha o rodinho aí, ó Já tá acabado E já dá pra até fazer aquela buchadinha Já tá acabado, viu? Valeu, meu irmão E girando mais um pouquinho aí Você deu, não quer Se levou a cabra, tem que levar o reprodutor também, né? Aquele é boé? Mistício Mistício Mistição, né? É um mistição aí, ó É, vamos tá mostrando aí, pessoal Muitas cabras aí Muitas cabras Bom dia, bom dia, bom dia Tudo cabra aí? Cabra Boa pra turma tá levando Essa é mistício de Ango Nubiana E essa daqui você conhece? Não, não Não, né? Um misturado Mistício aí, né? Mistício aí Tudo solteira Tudo solteira aí, né? E eu pagaria quanto nessa pretinha aqui? Um Pagaria só quatro Quatrocentos Só quatrocentos E aí a marran e a outra A marranzinha Essa Então, onde você tá a jua aqui? O cabra aqui de quer quer E a jua, toda a jua é boa E ainda tem aquela conversinha Tem sim Brigadão Quantos anos de feira? Quantos anos de feira? Desde a primeira que teve aqui Desde a primeira que teve Você lembra qual foi o ano? Lembro não E hoje você tem quantos anos de idade? Quase oitenta Ih, é E bem pertinho Mas firme e forte aí, né? O importante é não ficar parado, né? Botar Deus na frente E vamos seguir, né? Até o dia que ele permitir E ir se divertindo Brincando É Brigadinho Começa o nome? Som Som, né? E hoje os filhos estão no Rio de Janeiro São Paulo Em casa Assistindo você Brigadão aí, viu? Girando mais um pouquinho aí Opa, os carneiros aqui Pesadão A turma passando aí Vamos ver aí Quanto é que o rapaz Tá pedindo aqui nesse Bom dia, bom dia Deixou de beber Bebe mais não, né? De vez que onde? Hoje não bebeu ainda não Não, né? Só depois que vender Então vai deixar Tudo bom, quanto é pagarinho No reprodutor? Seis cento reais Seis cento reais aí, ó Bom dia, bom dia Tudo bem? Mas a E os carneiros a partir de quanto? Aí A pararia aqui É seis cento e cinquenta Esses dois branquinhos aqui? Seis cento e cinquenta aqui, pessoal Seis cento e cinquenta Preço é bom Vai estar vendendo daqui a pouquinho, né? E a galera já está dando aquela olhada, viu? Valeu, meu irmão Brigadão aí, viu? Dando mais aquela volta aí, ó E aí, meu parceiro? Ô, já vendeu quase tudo? Só esses dois aí, né? E para estar ficando sem nada hoje Quanto seria os dois? Quinhentos Quinhentos contra Duzentos e cinquenta Ainda tem aquela conversinha Valeu, meu irmão Brigadão aí, viu? Agora olha aí, pessoal Abrindo a imagem Para você dar aquela olhadinha aí, ó Tem muito, viu? Tem muito e com força aí, ó Tem muito e com força Agora de todo tamanho De todo jeito De toda raça Para você Que gosta de comprar Qualidade, viu? E é bom Bom de verdade E o preço aí é de primeira Bem baixinho Bem baixinho Duzentos e cinquenta Só duzentos e cinquenta aqui, ó Só duzentos e cinquenta Aí só duzentos e cinquenta Se for comprar numa fazenda Aí é quase um mil É, quase de mil para cima De mil para cima Aqui você vai pagar duzentos e cinquenta E ainda tem um chorinho Tem um chorinho Ainda tem aquela com o resto Valeu, meu parceiro Brigadão aí, viu? A gente mostrando aqui Que aqui tem aqueles bodinhos Vamos ver quanto é o preço Desses três bodinhos aí Que é bonitinho, né? O dono é você dos três? É É, agora é bem bonitinho aqui Essa parte de quatro Esses três é filho dela? É dela Esses três aqui é filho dela Então acaba aí Que parte de quatro e três, viu? Olha a prova aqui, ó Ele tá pedindo quanto é Vamos perguntar aqui, né? Uns bodinhos aí, ó Caba aí bem bonita Uns três bodinhos Vamos saber quanto é que ele tá Eu pagaria quanto nessa caba Com os três bodinhos hoje? Mil e duzentos Mil e duzentos Ela paga de três, quatro O rapaz tava falando ali Três, quatro aí Agora é tudo bonitinho, ó Olha aí, ó A cava novinha Tem quantas cria? Primeira cria Então pariu de três Então pariu de três A próxima vai ser de quatro É E o boda aí É quanto hoje? Por quinhentos Por quinhentos quanto? Reprodutor aí, ó Leva a cava Tem que levar aquele reprodutor, né? Obrigado aí, viu? E vamos ainda continuar por aqui, ó Que aqui tem uns carneiros bons Dó Já como cheirei de mim Já como cheirei de mim Cadê os bodinhos? Trouxe hoje, não? Não, só tem Na próxima semana Tem 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 ainda Ah, só tem dois, querinho, hoje Tem dois Dá aqui, ó Aqui, ó Tu não tá vendo, não Já trouxe mais de que esse? Não, eu trouxe mais pouco Hoje trouxe mais pouco Na semana que vem vai vir mais? É, sim Se encontrar, né? Se encontrar, né? A firma é de oitenta A gente vai ser sessenta Que raça é esse, querinho? Esse é padre Padre, né? Então aí, oitenta com sessenta Dá quanto? Cento e quarenta Cento e quarenta Ainda tem um chão, viu? Você costuma comprar Um boda desse tamanho? Eu comprei Ah, já comprou a semana passada, né? E estão em casa ainda? Morreu um, foi? Botou lá Mas o resto já tá tudo bonzinho Aí é bom ter um leitinho, né? É É isso daí, pessoal E as ovelhas hoje, a partir de quanto? A gente tá Só tem que dar Só tem daqui A partir de quanto hoje, querido? De três cento e sessenta De três cento e sessenta De três cento e cinquenta Esse novinho aqui, filho da qual? Tu nem sabe É dessa aqui É dessa aqui, né? Isso é dessa Quanto é ela com o novinho? As dovinho é seiscentos e vinte Parida É Parida aí, ó Quirinho, se a galera se interessar E quiser vir encomendar Tu deixa aquele contato, né? Ligando se você quer comprar Aqueles bodinhos na semana que vem Você liga pro Quirinho Vai ter? Tem Aí tu dá uma ligadinha Deixa aquele contato, meu parceiro Nove e um, oitenta e três Cinquenta e seis Nove e dois Ô, Cavaquinto Valeu, Quirinho Aquele abraço, viu? Pra gente tá seguindo por aí, ó Olha esses carneirinhos aí, ó Bem bonitinho Impressionante aqui Aqui tem uns carneirinhos Pode mostrar aí, pode? É, tem duas Tem duas ovelhas e três Tem uma que pariu de dois Tem dois, é A qual que pariu de dois? Essa aqui Essa daí, né? Olha, bem bonitinho, né? E a menininha aí Tudo bem dando aquela olhadinha, né? É, aí, ó Bem bonitinho aí Os danadinhos aí, ó Tem quantos dias mais ou menos? Uns quinze dias Uns quinze dias Agora é mistício de dopa aí, né? Mistício de dopa aí, ó Quanto seria essa com os dois? Com os dois? Seis, cento reais E a outra com um? Quanto aqui? Quinhentos e cinquenta Dava mil e cento e cinquenta Mas ainda tem conversa Ainda tem conversa aí, aí Carneiro é um animal especial De se tá criando Como tudo, né? O que botar, como, né? Valeu, meu parceiro Obrigadão aí Deixa contato Só na feira Valeu, meu parceiro Obrigado, viu? Além disso, corredor Eu tenho uns curral E nos curral da feira Do bode Campina Grande É desse jeito, viu, pessoal? Aqui tem, viu? Tem pra você tá levando De todo tamanho De todo preço Cabaleiteira Bodinho Bode capado Carneiro bom Você é que escolhe aqui, pessoal O negócio aí É bom aí Agora cheio Cheio E ainda vai enchemar É porque é manhãzinha, viu? Cinco e meia da manhã É disso Bom dia, bom dia Meu parceiro Tudo bom? Cadê o Miguel? Não veio hoje, não? Ainda tá estudando Ah, tá estudando, né? É disso O preço e o bom hoje? Dá duzentos e quantas A partir de duzentos e quantas Duzentos e quantas Aqui o moinho, pessoal Se você levar tudinho, viu? Então, pessoal A duzentos reais Agora tem com força, viu? Tem toda a raça aí Boé, mistici de boé Tem mistici de santa Aí você é quem escolhe, rapaz Canindé Do jeito que você quiser Então vem pra Campina Grande Que é assim, né? É disso Você deixa contato não, né? Só na feira Só na feira Que a turma vem Dá aquela olhadinha Que tá levando, viu? Valeu, meu parceiro Vamos seguir por aí, viu? Pra você tá levando aí, ó Bom a qualidade E o preço é bom, Nodinho Preço é bom O preço também é bom aí Pra você que não A partir de oitenta aí Como é que é a partir de oitenta reais? Cinenta, cem, cento e vinte Aí, oitenta, cem, cento e vinte Esse daqui, esse moinho aqui Eu dava pra levar Só pra levar tudo isso Pra moinho a gente fazia um rolo A conta dele Dá pra vender a cem Dá pra vender a cem reais, pessoal Pelo outro aí, viu? Olha aí Agora uns bodinhos bons Misturadão, né, Nodinho? Aqui tem canindé Tem canindé Tem partido, né? Que a gente fala partido Tem mochotó Mistiçona Tudo mistiçona, né? Aí pra você tá levando É só procurar o meu parceiro Naldinho aqui na feira Dos bodos de Campina Grande Que você leva assim Naldinho, tu deixa aquele contato Ou só na feira? Só na feira Porque a turma vê Dá aquela olhadinha E tá levando, viu? E as cabras? A cabinha, essa branquinha A partir de duzentos A partir de duzentos aí, viu? Naldinho, aquele abraço Meu parceiro E pra turma que quer comprar Aqueles carneiros aí Agora aí é bom De primeira Raça aí Mistiço de dota, né, Aldo? Mistiço de dota aí É a raça bem procurada Pra turma Quer comprar a qualidade Tu trouxe o curral cheio Já tá terminando, né? Tá zerando Tá zerando Porque o preço é bom E a qualidade é de primeira, né? Agora, tem quanto aí dentro ainda? Ainda tem trinta Tem trinta, né? A gente sabe Que tu só traz pra vender no preço Trouxe quarenta e oito Dezoito já foi Dezoito já foi E hoje eu levo ali Se eu for levar o voinho Com preto A conta um pelo outro aí, Aldo Duzentos e trinta Duzentos e trinta Agora faz Aí já tem aquela conversa Tem aquela conversa Pra você tá levando aí Todos machos, né, Aldo? Tudo macho aí E a galera já tá aí Tudo bem? Bom dia, bom dia É, rapaz Tu deixa aquele contato Só na feira, meu parceiro Só na feira Porque a turma vem Dá aquela olhadinha É, e duvido Não tá levando Porque o preço é bom E ainda tem aquela conversinha Tem aquele chorinho É isso daí, pessoal Manhãzinha de quarta-feira Vinte e sete de setembro De dois mil e vinte e três Vem-se embora pra Campina Grande Que aqui é assim, viu? Vamos junto Valeu, Aldo Aquele abraço, meu parceiro Obrigado, valeu Valeu mesmo Ó, pessoal Vamos ver se a gente Tá comprando ali, ó Tá mostrando essa cabra aqui Vamos ver se a gente mostra aí É do Ná aí, viu? Essa é uma Sun Agora olha o rudo Da cabra aí, pessoal Bem bonita aí Essa é leiteira, viu? Bem procurada a raça Ô, Ná Pode mostrar aqui, meu parceiro Ô, cabra aqui Tá aí pra você Que se interessa Em comprar uma cabra aí Leiteira, sana E leite hoje de cabra É bem procurado, né, Ná A turma chega a vender Até a quatro reais, né? Três, quatro reais E essa é o título Quanto litro de leite? Dois e meio Dois e meio Garantido aí Tem quantas criam? Segunda Segunda cria aí É o Ná que tá vendendo, viu? Ah, hoje Na feira eu pagaria Quanto melão? Paguei mil Mas vai vender? Rapaz, hoje não Hoje não, né? Vai levar pra cá Pra tirar aquele leite Então o rapaz Garantiu aí, ó Dois litros e meio, né? É, garantido aí E por tua experiência É isso mesmo? É isso mesmo Porque tem um Uber aí Bem grande É garantido, né? Compra direto aí, ó É Valeu, Ná Aquele abraço, meu parceiro Então é isso Seguindo mais um pouquinho, pessoal Pra gente tá Finalizando E aí, meu parceiro Bom dia, bom dia O cabelo De que? Rapaz, só sobrou do carneiro Só sobrou do carneiro Mas rapaz Tu vendeu um carneiro O cara não levou o cabelo Não É caro, né? Tinha que dar, né? Valeu, meu parceiro Obrigadão aí, viu? É isso daí, pessoal Vamos ver se a gente Vem aqui mais umas cabras Leiteiras por aqui, né? Porque tem, viu? Tem, viu? Tem aí, ó Por exemplo, essa daqui, ó Daqui a gente mostrou ali Não foi? É, rapaz Vamos ver se a gente Encontra aqui umas cabras Por aqui A turma das cabras leiteiras Fica mais aqui no início Da feira, viu? Vê se a gente acha Por aqui, ó Tem essa daqui, viu? Vamos ver se a gente Vê o preço aqui, ó Ó, ó Aqui tem, viu? Aqui tem aquelas cabras Boas pra você tá levando Bom dia, bom dia A turma tá procurando Bode Mochotó Hoje você trouxe, não? Não, hoje não Hoje não trouxe, não? Isso é cabra e burrego Isso é cabra e burrego As cabinhas pra tirar Aquele leitinho É burrego É burrego aí Carneiro, né? Essa daqui tá solteira É solteira Solteira todas as duas, né? Todas as três, né? Todas as três solteiras Todas as três solteiras, né? E hoje dava pra comprar Uma cabinha dessa Hoje dava pra pagar Quanto na feira? R$250 R$250 O preço é bom A outra também? R$250 E a ovelha? A ovelha foi A ovelha foi R$330 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 Mas você vai vender Ou vai... Eu não vou vender Agora não sei se a fé Se achar, né? Se qualquer ganhozinho Se achar, tá disparando, né? Valeu E aí, meu parceiro? Brigadão aí, viu? É, rapaz Vamos tá girando Mais um pouquinho Por aqui, ó Pra gente tá encerrando A turma ali tá com as cabras Mas já tão vendendo Vamos ver aqui Esse moinho aqui Pra gente tá encerrando aqui E aí, meu parceiro? Bom dia, bom dia Tá acabando? Não tem o restinho ainda, né? Não tem o restinho Bem, bem... É uma raça aí É um animal bem procurado, né? Porque come tudo Aí não tem fastidão, né? Aí aquele capinzinho aí Aquela graminha aí, ó Você que tem aí Quer comprar aqueles carneiros Aquelas ovelhas Agora vem aqui na feira E procura o meu parceiro Ô, cabaquete Que eu duvido do cara levar Porque o preço dele é retário Como é que é? A 230 A 230 Aqui agora a quicha é grande já Aí, pessoal A 230 aí, ó Você deixa o contato Ou é só na feira? Só na feira Porque o cabavei Olho no olho Se agrada aí Pode tá escolhendo E tá levando, viu? Valeu, Denilson Valeu, meu irmão Tudo bom, né? E essas três aqui Eu pagaria quanto? Nas três? Sete Nas três? Sete 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 Ou seja, essa é menos de duzentos e cinquenta Duzentos e alguma coisinha Agora É Chorando Ainda tem um ajeito ainda O porzinho Ainda tem um chorinho, né? Valeu, meu irmão Tamo junto, viu? Então é isso daí, pessoal É o canal Não Fique Parado Na feira do Caprini Eu vim de Campina Grande, viu? Se você chega por aí Pode estar nos seguindo Também lá no TikTok Não Fique Parado E lá no Quai Também não Fique Parado, viu? Se de repente você tá vendo Os nossos vídeos no Quai Se não é o perfil Não Fique Parado Aí a turma Às vezes Tem um pessoal aí Alguns, né? Que copiou A nossa conta lá no Quai E tá copiando os nossos vídeos Dizendo que é o nosso perfil A nossa conta no Quai Tem Sessenta Chegando a sessenta mil seguidor E a turma aí Tem um pouquinho menos Em torno de vinte Vinte e pouco Então se você estiver vendo Os nossos vídeos Se não for o perfil Não Fique Parado Então você pode estar saindo Que não é o nosso não Vamos começar Então valeu galera Esse é o Polo Vamos juntos Que Deus abençoe a todos Os esperando A galera que estão chegando Por aí A gente tá encerrando aí Os carneiros bons Rapaz já tá Eu dei olho aí Já tá comprando aí Meu parceiro Então vamos deixar vender Tá comprando os dois Os dois né Baixinha aí Pagarinha contra os dois Oito e cinquenta Oito e cinquenta aí O rapaz já botou o preço aí É Oito e cento Então tá pertinho Tá pertinho Valeu meu irmão Obrigadão aí Vamos juntos Um outro